Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui um almoço com a Malu, mas na verdade vai ser uma receitinha rápida que eu vou fazer aqui com vocês, que é uma couve-flor empanada, só que não é frita no óleo, no óleo como fazemos aí as frituras normalmente. Eu vim mostrar para vocês a minha mais nova aquisição, que eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje, já conhecia esse tipo de fritadeira, mas não sabia que realmente era tão fantástica como é, porque ela acaba fazendo aí o papel de forno e fogão para a gente, dá para fazer até bolo assado dentro dessa panela aqui. Então eu vou mostrar para vocês hoje aqui essa receitinha que eu vi lá no canal da Tata, que é Receitas da Tata, que tem aqui o link também, que é parceira aqui do canal. Eu fui lá, vi essa receitinha lá e como eu tinha couve-flor, eu falei, bom, uma forma diferente de fazer essa receita seria então fritar ela sem óleo para ficar mais saudável. Então eu vou mostrar para vocês como é que é, vai ser a primeira vez que eu faço esta receita, já fiz outras receitas aqui, já fiz bolo, eu fiz até um bolo gelado aqui com coco e leite condensado, ficou muito gostoso, já fiz suflê de chuchu também, ficou uma delícia também o suflêzinho de chuchu que eu fiz, mas hoje eu vou fazer então essa experiência com a couve-flor, não fiz ainda essa receita, então não sei se vai dar certo ou não, mas eu gostaria de mostrar para vocês, porque realmente essa panela aqui, ela é vida, gente. Tudo que você quer fazer, você pode fazer aqui nela e de uma forma muito mais saudável sem usar tanto óleo. Bom, então vamos lá comigo ver a receitinha de hoje aqui da couve-flor empanada e como que eu faço ela então nessa panela, nessa fritadeira sem óleos, vamos lá? Bom, os ingredientes são bem poucos, gente, olha, é uma couve-flor de média a pequena, dois ovos, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, sal, pimenta, orégano se você gostar, fermento em pó, uma panela para ferver a couve-flor, uma panelinha para fazer a mistura dos ingredientes e a panela fritadeira elétrica, então para você fritar sem óleo a sua couve-flor. Então nós vamos cortar a couve-flor em pequenos raminhos para separar esses gomos da couve-flor, vai fazer mais ou menos um tamanhozinho aí que não fique nem muito grande e nem muito pequeno. Bom, você leva então para cozinhar aqui com um pouquinho de sal já na couve-flor e não pode deixar ela ficar muito mole, tem que ser al dente, tá? Então vamos deixar ela cozinhar aqui um pouquinho e depois a gente vai preparar então aqui a nossa massinha aqui para passar a couve-flor e fritar. Bem fácil, gente. Isso aqui é para quem mora sozinho mesmo aí e quer uma receita prática, rápida, ou mesmo quem tem família também, às vezes quer uma receitinha mais rápida aí para a família, então já dá para fazer esse daqui. Então você vai colocar a farinha de trigo, o leite, não vou colocar todo o leite ainda, que eu quero ver a consistência dela, tá? Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, para quem gosta, né? E se você gostar de orégano, você pode colocar também. Você pode bater essa misturinha aqui no liquidificador ou na patedeira ou como chama aquele outro, no mixer, mas eu não quero sujar, então vou bater na mão mesmo. Depois que você bater bem, gente, você vai acrescentar uma colherinha de chá de fermento. Eu não vou colocar o fermento agora, porque eu vou esperar então a minha couve-flor cozinhar para depois já colocar bem na hora de estar passando ela aqui dentro, tá bom? Olha, gente, já está bem cozidinho, olha, o ponto é aqui, você introduz o garfo, você sente que está um pouco durinho ainda, mas ele já está entrando o garfo, ó. Então agora eu vou esperar esfriar um pouquinho para a gente passar lá, porque se eu pegar com a minha mão aqui agora, eu vou queimar a minha mão. Então eu espero esfriar um pouquinho e a gente passa naquela misturinha e já vai fritar. Gente, também se você não tiver air fryer, você pode fazer essa receitinha também no forno. Você unta uma forma e pincela um pouquinho de óleo por cima da couve-flor e leva ao forno. Então quer dizer, não é tanta gordura também quanto a fritura propriamente dita e também fica gostoso. Eu não tenho forno, então vou mostrar para vocês o processo na frigideira sem óleo, tá? Que é air fryer. Gente, a minha couve-flor já está, já está dando para pegar nela, olha, não está tão quente mais. Burra de qualquer jeito, gente, cruzida. Só ela já é maravilhosa, né? Eu adoro. Agora nós vamos colocar então uma colherinha de chá de fermento em pó aqui dentro. Vamos passar a couve-flor aqui, mergulhar e levar na air fryer. Só que como eu sei que se eu só passar ela aqui e fritasse, ela não ia fazer tanta sujeira. Mas na air fryer ela vai escorrer um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vi uma outra receitinha, não é a receita original, onde a moça passa essa misturinha na farinha de rosca. Então eu vou fazer assim porque eu acho que vai fazer menos sujeira na minha panela, tá? Mas se você for fazer ela assada ou frita, você pode só passar nessa misturinha aqui que nós vamos acrescentar o fermento e depois já direto levar ela no forno quente ou então na air fryer. Vamos fazer então nessa minha segunda opção aqui para não fazer muita sujeira na minha panela, tá? Então uma colherinha de chá de fermento, vamos misturar melhor aqui novamente. E aí a gente vai passar então a couve-flor aqui, mergulhar os raminhos de couve-flor aqui. Gente, eu amo couve-flor. Aliás, eu amo todos os legumes. Aliás, eu adoro comer, né? Eu não vou fazer muita gente, porque eu sou só eu, né? Então não adianta ficar fazendo muita comida, que aí acaba sobrando. Vou deixar um pouco de couve-flor ali cozida, para fazer então depois um suflêzinho de couve-flor. Vou gravar para vocês também o suflêzinho de couve-flor, tá? Deve ficar muito gostoso também, que eu falei que eu já fiz, foi o de chuchu. Mas agora, como vai sobrar couve-flor, eu vou esperar para fazer. Bom, aí você escorre aqui. Nós vamos passar então primeiro nessa farinha aqui, ó. Farinha de rosca, né? Não estou querendo pegar também para não sujar a minha mão. Vamos deixar ela aqui do ladinho, para depois levar todas juntas ali na frigideira. Na verdade, acabei, poderia ter feito só meia receita ali da massinha também. Mas vou acabar que eu vou ter que jogar fora essa massinha. Ou fazer alguma coisa com ela, porque como eu vou fazer pouca couve-flor, não vou gastar toda essa massa para empanar, né? Mas depois eu vejo o que eu posso aproveitar ela em alguma outra coisa. Gente, ó, rápido, simples, sem fazer tanta sujeira na cozinha, do jeito que eu gosto. Comida gostosa, sem sujeira. Agora a gente vai arrumar aqui na panela, na fritadeira. Vou trazer meu... O único problema da air fryer é que você tem que ficar cuidando, tá, gente? Você não pode deixar aqui, colocar sem vir olhar, né? Aí você ajeita aqui na panela, não precisa untar, não precisa nada, quer ver? Maravilha de panela, gente. Quem tem sabe, né? Que espetáculo que é essa panela aqui. Eu amei, gente. Amei de paixão, gente. Amei, amado. Ó, coube certinho aqui. Escove florzinhas aqui, não sei o que mais vai. Então colocou aqui, fecha. Coloca em 200 graus, 10 a 15 minutinhos. E você vai olhar de vez em quando pra virar ela e fazer o dourado por igual. Então vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco a gente já vem finalizar aqui a receita. Gente, como eu não vou fazer o resto da couve-flor, realmente eu fiz muita massinha, ó. Vou experimentar guardar ela na geladeira. E depois eu vejo se eu vou empanar alguma outra coisa. Eu vou usar essa mesma massinha aqui. Mas eu poderia, então, pra meia couve-flor, ter feito aí tranquilamente meia receita apenas que teria dado. Mas é tudo experiência, né, gente? Primeira vez que eu fiz, na verdade, faz tempo que eu não faço couve-flor à milanesa. Aliás, eu acho que eu nunca fiz couve-flor à milanesa, né? Então, pra primeira vez aí a gente erra mesmo um pouquinho, mas não tem problema. E também não vou fazer ela só com essa massinha, porque eu não quero sujar muito a minha panela. E acrescentar, então, nos ingredientes que eu coloquei antes, no começo do vídeo, essa farinha de rosca aqui que eu acabei não falando no começo do vídeo, que eu acabei querendo acrescentar depois. Então vai mais a farinha de rosca aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que está. A gente tira, ó. Daí já dá uma vida... Tá vendo que ela já tá fritando, olha? Aí a gente pega um garfo, dá uma viradinha nela aqui, ó, pra que vá dourando por igual. Dá umas viradinhas aqui, ó. Tá vendo? Ela não faz sujeira nenhuma, gente. Olha que maravilha! Depois de mais um tempinho, dá mais uma abridinha, ó. Já quase boa já. Vai virando, mexendo aqui pra ela modificar aqui o local, né? Aí já dá vontade de comer, gente. Ó. E leva ainda mais um pouquinho pra finalizar aqui de 10 a 15 minutinhos. Bom, gente, olha. Já tinha colocado aí um pouquinho mais de 10 minutos. Já tá no ponto aqui a minha couve-flor. Eu vou tirar, então, ela. Vou colocar, então, aqui no prato pra gente experimentar se ela realmente fica gostosa ou não. Tá bem sequinha, gente. Olha, tá com jeito de tá bem crocantinho. E eu vou experimentar e já vou dar meu veredicto pra vocês aqui. Que essa aqui é a minha primeira receita que eu faço aqui de couve-flor na airfryer. Vou deixar ela aqui, que daqui a pouco eu já vou limpar. Como o relógio dela não para, ele não tem pra voltar assim. Se você voltar, ele se pode estragar. Eu deixo ela sempre assim, quando passa um pouquinho do tempo aqui. Eu deixo ela sem fechar, porque daí só funciona o relógio, tá? Então, uma dica pra você que tem aí a panela. Não pode virar ela totalmente pra cá, que senão você quebra o relógio dela. E aqui, então, está a nossa couve-flor empanada. Eu acho que ficou bem gostoso, apesar dela tá bem sequinha. Se você não gosta dela tão sequinha, você pode colocar, então, um pouquinho de óleo ou manteiga na massinha. E daí, na hora de fritar, ela vai tá mais oleosa. E vai ficar não tanto com esse aspecto aqui tão sequinho quanto ficou a minha. Então, vamos experimentar agora. Já falo pra vocês. Bom, gente, confesso que eu tô morrendo de fome. Já são quase uma hora da tarde. Acho que até mais agora, ó. Quase três horas da tarde. Eu tô aqui só conversando com vocês aqui, experimentando fazer a receita. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer alguma coisa e falar ao mesmo tempo. Então, pra mim, eu fico até meio atrapalhada aí na hora de tá fazendo e falando com vocês. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo a desenvolver outras áreas do cérebro também, né? E vou melhorando nesse quesito aí de receitas também aqui pro canal. Bom, então, vamos experimentar aqui. Tá bem quente. Vou pegar uma pequenininha pra provar e falar pra vocês. Gente, eu adoro comer. Aprovadíssima. Fica bem saudável porque ela não tem óleo. Fica crocantinha por fora, macia por dentro. Gostei bastante, viu? Aprovadíssima, gente. Pode fazer sem medo porque fica muito gostoso. Eu, particularmente, adorei. E agora eu vou aí terminar meu almoço porque eu tô com bastante fome. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou da minha receitinha aqui, deixa um like. Veja se você quer mais receitas aí na Air Fryer porque agora eu só ando cozinhando nela. Se você quiser mais receitas nela e principalmente você que mora sozinho ou você que tem uma família pequena, eu faço sempre receitas aí pra uma pessoa ou duas no máximo. Então, se você quiser mais receita, deixe no comentário aqui dizendo sim, que você quer mais. E eu venho fazer mais receitinhas aqui pra uma ou duas pessoas aqui no canal. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês. Espero vocês aí em mais vídeos e mais histórias aqui de Belmonte. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!